Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho falar sobre a transportadora Anjum Express que ultimamente eu tô recebendo um milhão de mensagens sobre ela. Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os problemas que essa transportadora apresenta e também é óbvio como resolvê-los. Meu nome é Andressa Procóvio e nesse canal eu trago muita informação sobre o site da Xen, as minhas importações, comprinhas online, dicas e beleza. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho. Deixa aquele super like nesse vídeo que me ajuda demais e aproveita pra me seguir também lá nas minhas outras redes sociais andressa.pro1 e andressa.pro2. E é isso mesmo, gente. Nesses últimos períodos aí, nesses últimos meses, a quantidade de mensagens que eu recebo de reclamações sobre a transportadora Anjum Express é absurda, gente. E eu entendo super vocês porque eu também já estou passando pela mesma dificuldade. Por isso que eu resolvo trazer vídeos pra solucionar e explicar alguns destes problemas. Essa transportadora em específico tá fazendo aí entregas, tanto da Xen, algumas do AliExpress. Porém, gente, não são todos os produtos, não são todas as compras. Porque eu mesma já tive, das últimas quatro compras, três entregues pelos Correios e apenas uma pela Anjum Express. Então, ainda eu não entendi o padrão que eles criaram pra colocar ou com a Anjum ou com o Correio ou se é sorte. Ainda não entendi se houve algum padrão aí pra delimitar. Mas sim, gente, ainda é entregue pelos Correios porque, como eu falei das quatro compras, três minhas vieram por Correio. Então, nesse vídeo, a gente vai discutir sobre os principais problemas que podem ocorrer durante a entrega do seu produto importado e também como resolver esses problemas. Então, fica até o final do vídeo pra conferir. Pra quem não conhece, a Anjum Express é uma transportadora que vem ganhando muito destaque nesses últimos períodos com entregas das plataformas, tanto da Shen, do AliExpress e até mesmo algumas da Shopee Internacional. Porém, como todas as empresas, essa também vem enfrentando alguns desafios e a gente vai explorar isso um pouco mais a fundo. Atraso nas entregas. O primeiro problema que vários de vocês estão me relatando são os atrasos nas entregas. Eu sei que isso é muito frustrante, principalmente quando você está naquela super ansiedade de receber as suas compras ou quando você precisa das suas compras porque vai viajar, porque precisa pra algum evento. E eu entendo isso porque eu também passo por isso. Porém, gente, esses atrasos podem ocorrer por diversas razões. Incluindo questão de logística, né? Se está vindo por navio, se está vindo por avião, qual o roteiro que eles criaram pra vir esse pedido da China pro Brasil. Então, tem toda essa logística. E também, uma coisa que influencia demais é a alta demanda em determinados períodos de tempo, né? Principalmente em datas comemorativas. Então, uma dica minha em exclusivo pra vocês é acompanhe com frequência o seu rastreamento de pedido. A própria Anjum Express oferece, né, um meio de rastreio, não apenas aquele que fica lá no site da Shein. Utiliza outras formas de rastreio, como é o da Anjum, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E sempre fiquem de olho. E além disso, procurem fazer os seus pedidos em demandas, onde não haja datas comemorativas, que as demandas realmente são menores. Por exemplo, agora se aproxima Halloween, Dia das Crianças, Natal, enfim. Essas datas comemorativas, normalmente o peso das encomendas é muito grande. É um grande volume de encomendas. Então, é natural que demore. Porque a transportadora fica sobrecarregada, a Shein também, né, o AliExpress, enfim, ficam todos muito sobrecarregados. E isso pode fazer com que atrase o seu pedido. Dificuldade com rastreamento. Outro problema extremamente comum é essa dificuldade que, né, a gente tá tendo em rastrear os nossos pedidos. Muitas pessoas estão relatando que esse rastreamento não é exato, é confuso, não é atualizado de forma coerente. Às vezes diz que tá no Brasil, outras vezes tem outra informação que tá na China. Fica tudo uma bagunça. E isso sim, gente, gera muita insegurança e perde muito da credibilidade aí que a gente consegue, né, colocar na transportadora. Uma solução pra acabar um pouco com essa confusão aí é utilizar diferentes sites de rastreamento de encomendas. Não apenas o que a Shein disponibiliza, não apenas a que o Anjo Express disponibiliza, tem outros sites que vocês também podem estar rastreando as encomendas. Vou deixar links aqui na descrição pra vocês de diferentes sites onde vocês podem testar e rastrear que apareça de forma mais coerente. E aí você, né, consegue ter uma visão mais clara de onde tá o seu pedido e talvez garanta um pouco de tranquilidade. Abrindo aqui um parênteses, lembrando, gente, quando é por correio a sua entrega, ele tem um padrão que é duas letras, aí tem números e BR. Quando tem esse padrão, você consegue rastrear no site dos correios. No caso da Anjo Express, normalmente é só duas letras e vários números. Então, esse tipo de rastreio você realmente não consegue colocar lá nos correios porque não é eles que estão fazendo a entrega, então no site deles não tem como rastrear. Pacotes danificados. Infelizmente, eu também já recebi mensagens e comentários vários de vocês relatando que os pacotes chegaram danificados, rasgados, semiabertos. E isso pode ocorrer devido ao manuseio inadequado pela transportadora. Porque, gente, a Xen já tá a O no mercado e eu sempre e várias outras sempre elogiam a Xen pelo quão caprichosa ela é na hora de embalar. Tudo vem separadinho por pacotinho, depois tem aquele outro pacote, enfim, sempre maravilhoso. Mas se com você veio rasgado, aberto, não sei, pode ter vindo de danificação, é por parte da transportadora e não da Xen. Uma coisa muito importante caso você receba produto danificado, pacote danificado, é documentar tudo isso através de fotos e vídeos. Então, viu que o pacote tá danificado? Já vai filmando, vai tirando foto antes de tirar as suas encomendas de dentro, tá? Importantíssimo isso. E mandar um e-mail tanto pra Anjo Express quanto para a Xen. Até porque a Anjo, ó, ela é espertinha e não responde. Já a Xen, ela responde sim e retém até o serviço ao cliente que ajuda demais e sempre vai estar aí te dando apoio. Normalmente, quando acontece isso, a própria Xen entra com o pedido de reembolso pra vocês, tá? Então, o dinheiro volta ou entram com substituição do pedido. Então, normalmente, às vezes você devolve o produto totalmente de graça e eles te enviam outro embaladinho, certinho, pra não ter nenhum problema. Até porque se o pacote tá danificado, pode que a encomenda também venha a ser danificada. Por isso, essa é a importância de você gravar e tirar fotos antes da retirada dos produtos do pacote. Taxas extras e impostos. As taxas são uma preocupação imensa de vários de nós consumidores, porém, as regras de importação mudaram aqui pro Brasil. Já tem diversos vídeos no canal onde eu explico essas novas regras, como que tá funcionando. Antes, existiam regras como não comprar produtos pesados, não comprar eletrônicos, não comprar muitos produtos em um pacote só, mas nada disso está funcionando agora. Existem outras regras importantíssimas a serem seguidas e já tem tudo aqui no canal, mas, se você quiser, deixa aqui nos comentários que eu trago um novo vídeo explicando mais detalhado sobre isso, sobre essas novas regras de importação e taxas. Então, pra evitar surpresas de receber uma taxa aí, sempre pesquise quais são as regras de importação do seu país, quais são as taxas que você pode receber pra no final você não acabar tendo surpresas e se decepcionar na hora que o produto chega no seu país. Comunicação com atendimento ao cliente. Isso é o baita problema da Anjo Express. Não adianta. Vocês me mandaram mensagem, eu mandei mensagem, todos nós mandamos mensagens pra Anjo Express e eles não respondem. tem uma imensa dificuldade de comunicação aí entre transportadora e cliente. Eles têm contato de WhatsApp no site oficial deles, porém, gente, eles não respondem. E isso é óbvio, acumula aí nessa questão de frustrações, né? Só mais um degrau subindo aí no quesito frustrações. Minha dica nesse caso é tenta mandar no WhatsApp, tenta mandar no e-mail, tenta mandar em redes sociais, tenta mandar algum chat, alguma forma, alguma ferramenta de comunicação, tenta todas elas e manda sua reclamação, manda o que está acontecendo com o seu pedido, porque pode que em alguma delas eles venham a te responder. Porém, gente, já adianto, é praticamente nulo, tá? Eles quase nunca respondem mesmo, porém, não custa tentar. E aqui, gente, eu vou dar quatro dicas para que você consiga garantir uma experiência minimamente melhor com a transportadora Anjum Express. Primeiro, acompanhe o seu pedido com regularidade em diferentes sites. Segundo, qualquer problema aparente, entre em contato com a Shen avisando que o seu pedido está com alguma irregularidade. Terceiro, se o seu produto vier danificado, registre e envie imediatamente para o suporte da Shen e entre com o seu pedido de reembolso. Quarto, exija o seu pedido de reembolso porque eles são obrigados a fornecer caso a data limite exceda. Você sempre vai receber uma data limite, seu pedido tem até dia tal para chegar. Se não chegou, exija o seu reembolso porque sim, você tem direito. E aí, gente, gostou desse vídeo? Me conta aqui como está sendo a sua experiência com a transportadora Anjum Express. Não esquece de deixar aquele super like, se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho. Me segue também lá nas minhas outras redes sociais andressa.pro1 e andressa.pro2 e aqui na descrição do vídeo tem link de grupo de ofertas no WhatsApp. Dá uma conferidinha que vale muito a pena. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri